Esse é o Igor Vilão, tá traficando xereca né vagabundo Aí, esse é o Capone caralho, o moleque dos Madera Vai sentar nos talibã Vai sentar nos talibã E a novinha vai Fica de quadro 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 Esse é o Igor Vilão Tá traficando xereca né vagabundo Aí, esse é o Capone caralho, o moleque dos Madera Vai sentar nos talibã 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 E a novinha vai Fica de quadro 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 Fica de quadro